Oi gente, bom dia, hoje é terça-feira, hoje não tive atendimento na clínica, então eu acordei cedo na verdade, agora são seis e pouco, acordei cedo, que eu agora acostumei meu corpo a acordar cedo de novo, graças a Deus, então tô acordando cedo mesmo, e aí por isso que chega oito horas da noite com sono, que eu tenho acordado bastante cedo. Então acordei agora, ainda dá pra ver que eu sou um bocadinho de sono, vou levantar, fazer minhas coisas, tipo beber água, que eu sempre faço na hora que eu acordo, tomo 700ml de água, tá até aqui meu copinho inclusive, meu copinho aqui eu já acordo e já encho de água, pego 700ml de água logo que eu acordo, depois vou fazer minhas coisas, mexo um pouquinho de saúde e depois vou comer, mas eu vou mostrar tudo pra vocês de hoje. Tchau! E eu vou colocar uns pedacinhos de queijo aqui, de queijo meia cura. Esse queijo aqui, ó, que foi eu que fiz, inclusive. Sim, vou lá no café da manhã, mamãozinho com leipicídeo, e aí o ovinho, olha como ele fica lindo, gente. O ovinho, e aqui o cafezinho preto sem açúcar mesmo. E aí não precisam ver que tipo o carboidrato da refeição é o mamão, né, eu não coloquei nada de carboidrato aqui, carboidrato propriamente dito, né, gente. É, fontes grandes de carboidrato aqui no ovo. Então é isso que eu vou comer, bastante gordura boa e proteína nesse café da manhã. Estou aqui sentada assistindo Big Brother, gente, que eu não assisti ontem, que eu dormi, né, no caso. Aí eu estou assistindo aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês as luzes que eu estou usando. Não vejo que ela tá cheia de manchão, manchou muito no rosto. Aí depois eu vou mostrar pra vocês aqui que eu tô indo, que eu fui na dermatologista, mas eu tô assistindo Big Brother aqui por enquanto. Gente, muitos pacientes sempre reclamam que não conseguem comer o iogurte natural, que acham ruim, que acham ruim, acham ele muito amargo, amargo não, que acham ele muito azedo e tal, e não conseguem comer. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu iogurte natural, como é que eu preparo aqui pra conseguir comer, porque eu também acho ele azedo, o gosto não é bom dele sozinho, eu não gosto, pelo menos, né. Então eu incremento ele com algumas coisas pra conseguir comer bem tranquilo. Eu tô testando vários iogurtes naturais, que tem mais ou menos os mesmos ingredientes, só que de várias marcas pra eu ver qual que é o mais gostoso. Eu experimentei o da Nestlé e pra mim até agora foi o mais gostoso. Hoje eu vou experimentar esse aqui da Batava. E todos os meus iogurtes naturais são desnatados, porque eu não gosto do integral, eu sempre uso desnatado. Aí às vezes eu coloco tudo, é uma inteira, né, e às vezes não. Não tô com muita fome, mas eu vou colocar tudo, coloquei três colheres dele. Ele já tava aberto, tá, gente, porque eu usei hoje mais cedo. Hoje não, ontem. Porque ontem eu usei ele e aí eu coloquei um pouquinho. Aí eu coloco um pouquinho de whey. Eu gosto muito de colocar o whey de morango, mas eu não tenho, porque acabou o meu. Eu vou colocar esse aqui que é de beijinho. Aí eu misturo o whey no meu kit. Além de acrescentar sabor, ele aumenta também a uma pote de proteína, né? Aí eu coloco fruta. Às vezes se eu tenho fruta congelada, eu coloco também. Gosto muito de mirtilo congelado, fica bem gostoso. Aí eu tenho aqui morango e uva. Vou cortar uns pedacinhos de morango e vou cortar umas uvas também e colocar aqui no yogurt. Ó, eu coloquei aqui dois morangos e quatro uvas picadas, assim. O morango piquei bem pequenininho. Aí agora eu misturo tudo isso aqui no yogurt. Aí eu vou acrescentar um pouquinho de granola. Minha granola, ela é sem açúcar. Eu compro ela a granel, tá, gente? Então ela é sem açúcar, tem castanha e tal. Aí eu coloco umas duas colheres de sopa, uma colher e meia de sopa rasa aqui nessa misturinha. Vou usar uma colher de sobremesa, tá? Então uma colher de sobremesa é uma... Ai, pronto. É uma de... Duas colheres de sobremesa é uma de... De sopa. Aí eu vou acrescentar um pouquinho de uva passa, que eu amo. Acrescentei umas três, quatro uva passas e aqui eu vou acrescentar um pouco de mel. Assim. E aí eu só misturo tudo. E aí tá pronto. Só isso que eu faço com o meu yogurt pra ele ficar mais gostoso. O yogurt que eu mostrei pra vocês, ele vai ser meu lanchinho. Da tarde eu tô aqui vendo filme. Já terminei de fazer o que eu precisava fazer, então tô vendo filme. Não mostrei nada pra vocês, mas só fomos no mercado rapidinho. Então, ó, eu comprei um frio, né? Muito bela, preso no queijo. Aí aqui eu comprei um queijinho brilho. Morango, iogurte natural. Esse aqui, gente, que eu falei. Que é hoje mais cedo, que era top. Esse aqui da Nascimento. Aí o requeijão. Queijo, é, mocebola de búfalo e pãozinho. Pra gente comer agora a noite. Isso. Vou jantar pão, vou fazer um ovinho mexido também. E é isso que eu vou jantar. Mas, gente, vocês ainda na hora que chegam no mercado passam álcool nas coisas? Nas compras do mercado? Contem nos comentários se vocês passam ainda álcool nas compras. Gente, eu tô fazendo ovo aqui, eu gosto desse cheiro mais cremado. Eu deixo a gema. Eu deixo ele dar uma coradinha embaixo do giro, mas eu não aperto a gema. Não estoura ela. Até ele fica bem cremosinho. E fica top. Então, gente, eu não saio. A gente ficou pronto o creminho de oi, minha unha tá despesada, tá? Vou colocar agora no congelador, um pouquinho, e aí tá pronto. Cheguei. Boa. Só que eu tava conversando outro dia com o público aqui sobre regras não escritas da convivência, que é um negócio que eu, o Jéssica e o Big Brother, fico... Eu acho que é, ela, que vai ser. Isso não é, assim, imbatível? Tinha que ser pro Jota, tinha que sair, mas...